Olá amigos inscritos e não inscritos, agora seguro devidamente preparado para mais um vídeo e hoje queria falar com vocês sobre um tema que tem tudo a ver com vocês e comigo também se você me assiste e gosta desse conteúdo, você com certeza tem interesse em ver outros canais de bike e é sobre isso que eu vou falar, eu quero falar nesse vídeo sobre os canais de bike que eu assisto que eu sou inscrito, que eu sigo, se você não é inscrito nesse humilde canal se inscreva chegamos a uma marca muito legal de 300 inscritos na semana passada você já deixou seu like? não deixou ainda por quê? vou ficar aguardando aqui já deixou? ainda não? mais uma chance hein? deixa seu like, se inscreve aqui no canal se não for inscrito, você também está esperando o quê? bom gente, primeiramente vocês devem estar me vendo num ângulo diferente, talvez um pouco mais para cima que o normal mas isso tem a ver com a regulagem que eu fiz no selim seguindo um dos vídeos inclusive desses canais aí que eu acompanho mas isso é tema para um outro vídeo que rende um outro papo eu sou de uma geração que assistiu bastante TV mas que comecei a pegar também muito da internet quando começaram a surgir YouTube com bons conteúdos porque YouTube já existe há um bom tempo mas quando a internet começou a melhorar quando o conteúdo começou a melhorar quando surgiu Netflix esse tipo de coisa eu passei a assistir cada vez menos televisão cancelei até TV a cabo, enfim esse tipo de coisa porque a boa parte do conteúdo que eu assisto é na internet é no YouTube entre esses conteúdos assisto bastante coisa de tecnologia de esportes automobilismo que é uma coisa que eu gosto e de bike aproveitando esse caminho que vocês já conhecem eu queria falar um pouco sobre os canais de bicicleta que eu assisto no YouTube o primeiro deles é um canal da Renata Falzoni famosa na TV no mundo das bikes brigou aliás ainda briga muito pelos direitos do ciclista na cidade sou fã dela aliás eu tenho um momento muito marcante durante a faculdade que eu consegui uma entrevista com a Renata Falzoni para falar sobre bicicleta e Copa do Mundo vou colocar uma foto aí vamos ver se eu acho desde então acompanho bastante ainda ela na internet acompanhava ela nos canais ESPN acompanhei bastante ela na TV e acompanho o canal dela que é o Bike é Legal que na verdade não sei se eu posso chamar de um canal colaborativo bastante gente publica conteúdo lá não só do Brasil que é legal para a gente comparar ver a realidade de outros lugares enfim tem uma noção é um canal bem legal o segundo canal é de um cara também que eu tenho bastante uma história bem antiga eu gosto muito desde quando eu tinha sei lá uns 7 anos e ele fazia umas manobras no programa da Eliana estou ficando velho o canal do Edu Capivara é um canal chamado Pedaleria é um canal bem maior assim mais de 100 mil inscritos é um canal que tem muito conteúdo pessoal da mountain bike de bike speed bem variado foi e aí bastante dicas por onde eu peguei inclusive a dica do banco aqui sempre tem vídeos bem interessantes terceiro canal é um canal muito opa engoliu uma mosca quase terceiro canal é um canal bem interessante que eu acho às vezes até bem parecido com o meu um pouco maior que o meu acho que tem uns mil inscritos é o canal do Maxi Keda ele é um brasileiro que vive no Japão novo também ele tem umas motinhos de 50 cilindradas tem uma bike fixa que é um estilo diferente muito comum no Japão pelo que ele mostra além da questão da bike nesse canal a gente tem bastante da cultura japonesa ele mostra a cidade mostra a tecnologia é um canal que eu gosto muito de assistir aliás todos os canais você vai ver nos karts vou deixar o link na descrição também pra todos por último um dos últimos canais que eu comecei a seguir recentemente também um canal muito grande ele atingiu a marca de 50 mil inscritos e ele faz um esquema de vlogs uma marca que na verdade já saiu de um site muito famoso de notícias de bicicleta mountain bike bike speed enfim um canal pra todos os públicos e o canal dele é o pra quem pedala surgiu surgiu num site recentemente acho que ele começou a pôr os vlogs diários muito bacana também na ilha de Brasília largou uma carreira de executivo pra seguir atrás disso eu admiro muito essas histórias e ele faz um conteúdo muito bom muito legal que eu comecei a seguir tem um mês mais ou menos e acho que todo mundo deveria assistir também espero que tenha dado boas dicas dicas úteis pra vocês se você gosta desse outro tema se inscreve no canal tem bastante vídeo tô indo até o shopping Tatuapé se você não viu esse vídeo ele vai estar aparecendo agora no final do vídeo pra você assistir falando sobre o bicicletário do shopping tenho também outros vídeos sobre outros bicicletários vale a pena conferir acessa a playlist deixa o like se inscreve no canal e é isso aí tamo junto até os próximos vídeos valeu